O que você está sentindo que a gente está falhando como sociedade hoje em dia? O que você acha que é o nosso maior erro hoje em dia? Cara, o erro de hoje em dia é o erro de sempre. É o erro de séculos atrás. Achar que existe uma classe que é dominante, uma classe que é melhor que a outra, que existe um ser humano de menor qualidade, de menor valor. E isso se reflete de várias formas. Se você acha isso na escola, você cria bullying. Se você acha isso na rua, no jogo de futebol, você sai na porrada. Se você acha isso na política, você mata pessoas. É simples assim. Loucura, né? Porque é verdade. As pessoas muitas vezes tomam decisões egoístas, elas ficam em posições de poder e ao invés de entender a posição de poder e como impacta as decisões, elas cagam. Elas ficam só pensando em como o poder pode influenciar positivamente ela exclusivamente. E é isso que aí acaba fodendo tudo. Esquece do cara que tá lá, que tá acreditando nesse cara, que tá depositando todas as fichas nele lá pra ele, porra, ter um amanhã mais vaineiro. A gente sempre, mano, a gente sempre fez isso erradamente. No disco, eu falo disso. Nessa música com o ADL, que inclusive a gente fez o vídeo... A única música que por enquanto eu fiz o videoclipe, enquanto a pandemia não tá dando pra fazer videoclipe e se expor e tal. Mas a gente conseguiu fazer o clipe dessa música com o ADL. Nessa música a gente fala de indignação política, né? Mostra que cada movimento político, partidário, errado, causa muitos efeitos negativos, desastrosos e às vezes irreversíveis pra quem tá lá do outro lado da ponta. E a mudança disso tudo não tá neles, cara. Tá em nós. Então é o que eu chamo no disco o tempo inteiro, que eu tenho falado em algumas palestras, que eu tenho participado de forma online, incentivando as pessoas a serem a própria mudança. Porque, tipo, se você olhar pra política brasileira, você vai ver que são sempre o mesmo perfil. As mesmas cartas, né? Homem, branco e hétero. E rico, tá ligado? E que não vivem essa realidade. Tem que ter a mesma diversidade que tem no Brasil inteiro, como país, como nação. Precisa ter na representatividade política, tá ligado? E não tem mesmo, né? Não tem, mano. Com certeza. Porque as pessoas também aprenderam a não gostar de política, aprenderam que política é ruim, e aprenderam que é o outro que vai nos representar, tá ligado? Como se a salvação estivesse na outra pessoa. Então a gente vem, há anos, há séculos, pedindo pra que esse perfil de político entenda as nossas mazelas. E quem vai entender as nossas mazelas é só a gente mesmo, tá ligado? Só nós mesmos. Só nós mesmo, tá ligado? É, só nós mesmo. Por isso que às vezes eu vejo assim uma senhora dentro da Cidade de Deus que tem 300 reais no bolso, tá ligado? Aí ela tem ali o Mercado Rainha, tem o Presunique, tem mais não sei o quê. E ela sabe que o Presunique é o mais caro, tá ligado? Se ela for comprar tudo no Presunique, não vai dar pra trazer tudo. Então ela compra um pouquinho no Presunique. Mas tem uns bagulho que só tem no Presunique. Exatamente. Então ela vai... Cara, tu tá ligado, mano. Tu é doido. Então ela vai lá no Presunique, compra o que só tem lá, vai num outro da CDD, num outro tá mais barato, depois vai num outro mercadinho e com 300 reais ela consegue comprar tudo. Se é o político, ele vai no Presunique e compra tudo lá. E foda-se. O dinheiro não é dele. É. Agora, se ele for fazer uma reforma na casa dele, ele vai procurar o melhor preço, o melhor orçamento. Então eu acho que é a Dona Maria que tem muito mais noção de gestão e de logística do que muitas outras pessoas, cara. Verdade, verdade. Nossa, minha mãe era mestre dessa porra. Minha mãe fazia assim, ó. Vou nesse mercado aqui, tu vai naquele e teu irmão vai no outro. Aí a gente demorou. A mãe te deixava na fila, às vezes? Sim. Ficava na fila e tal. Cara, chegou uma fase, eu devia estar, sei lá, estava com 13, 14 anos por aí, que era eu que ia no mercado, tá ligado? Ia lá. Aí ela já falava assim, ó, não, vi aqui tal lugar, vi na TV aí que, pô, tal bagulho tá mais barato assim. Porque assim, não fazia compra do mês. Eu ia lá comprar os bagulhos que estavam faltando, tá ligado? Então ficava de olho sempre lá nas paradas e toda hora era um mercado diferente. É isso que eu penso, mano. Tua mãe que tem que ser a vereadora, essa senhora aqui que eu exemplifiquei, que tem que ser a deputada estadual, tá ligado? E assim vai entrando dentro da política e você vai mudando. Eu acho, na minha cabeça, posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a gente tendo pessoas mais do povo dentro da política, eu acho que a gente tem a tendência de conseguir chegar mais próximo com políticas públicas mais próximas do que as pessoas precisam de verdade. do contrário, eu acho que eu vejo um distanciamento muito grande, até pelo histórico. Você vê que quando vem alguém dizendo que é a nova política, é alguém que tem o sobrenome do pai, tá ligado? Então você começa a ter políticos de carreira e que, tipo assim, não herdam somente o sobrenome do pai, herda também as merdas que o pai, o avô, o tataravô fazia e assim vai. Então vai criando caciques, desculpe a população indígena, mas esse é um termo utilizado para exemplificar esse tipo de atitude dentro da política, mas vai criando chefes, consertando aqui, raposas velhas dentro da política. Coronéis, né? Coronéis, é a melhor definição, coronéis dentro da política que não querem largar o osso. Então ninguém tem um plano de melhoramento do Brasil, ninguém tem um plano de melhoramento do Brasil. Todo mundo fala que tem. Mas ninguém tem. É, mas ninguém tem de verdade. Todo mundo tem um plano de poder, cara. É verdade. Todo mundo tem um plano de poder. Não, a gente viu isso provado mais uma vez agora com o Bolsonaro. Quem puder vai querer se permanecer no poder. Isso em qualquer instância, desde o presidente da república até do vereador, lá embaixo. Todo mundo quer se manter no poder. O que puder fazer para prolongar, não só tem direito a dois mandatos, vamos botar para três. Pô, não pode ter reeleição. Mas por que... É a perpetuação dentro do poder. Não existe um plano de governo, um plano de melhoramento do Brasil. Não, é só ficar ali mamando. Mas é aquilo que tu falou. Se o cara herda o sobrenome, e herda também... Porque o que significa herdar o sobrenome? Você vai herdar todo o capital político do seu pai. Mas o que é o capital político do seu pai? É um monte de treta e mutreta que ele tem com um monte de gente no poder. E essas tretas e mutretas vão carregar você. Você tem o cu preso com alguém. A partir do momento que você herda todo esse cláutico político de um cara que já está totalmente corrompido, não tem como você não estar corrompido também. Tem uma... Acho que tem um recado que foi muito bem dado nas últimas eleições municipais. Foi a quantidade de gente LGBT eleita, de mulheres eleitas, mulheres pretas. Muitas delas sofrendo ameaça, recebendo xingamentos racistas. Não tem importância, irmão. Pode gritar, pode espernear, mas o importante é a gente chegar. Tá ligado? Teve muito jovem, muita gente de favela entrando. É o suficiente? Não, mas é um começo. É um começo. Acho que é um recado. Tipo... Pelo menos é uma perspectiva otimista, né? Que está indo para um caminho melhor, né? Um caminho melhor. O Rio de Janeiro demitiu o prefeito. Ele não perdeu a eleição. Ele foi demitido o prefeito. E agora vai ser o prefeito e o governador, né? O governador. O que não quer dizer que quem foi eleito é melhor. É só menos pior. Não existe político melhor. Para mim é tudo menos pior. Eu tenho saudade da época que as pessoas se reuniam para tentar cobrar dos políticos, sabe? Não para fazer torcida como se fosse um último de futebol. Isso aí é uma parada... O político tem que ser cobrado, irmão. Tem que ser celebrado, mano. Tá ligado? Tem uma galera que é fã de político, mano. Não. Que vira massa de manobra máxima. Tem que ser político... Tem que ser fã de artista, cara. Fã de jogador de futebol. Sei lá. Fã de outras pessoas. Fã de, sabe, personalidade. Um cara que fez um bagulho maneiro, né? O cara... Político. Tá mamando ali você... Principalmente pelo tipo de política que a gente tem no Brasil. Historicamente corrupta. Historicamente comandada pelo Centrão. Quem manda no Brasil é o Centrão. Não tem jeito, irmão. Quem quiser governar no Brasil tem que negociar com o Centrão. É a política do Tom Malá da Cá. Por isso que o novo sempre nasce velho. Então, pô, o histórico de política no Brasil, mano, é esse. É, tipo... Eu tenho, na minha obra, o histórico político desde quando eu comecei a me ligar nisso. É, em 98, eu fiz a música A Voz do Excluído com Cidade Negra, que era no governo FHC. Aham. No início do governo Lula eu fiz Só Deus Pode Me Julgar. Isso tudo música é de indignação social, falando de corrupção política. No governo Dilma, no início do governo da Dilma, eu fiz a música Causa e Efeito. No governo Temer, eu fiz, no início do governo Temer, eu fiz a música Brado Retumbante. No final do governo dele eu fiz a música Ficha Suja. No início do governo atual eu fiz a música Insalubre. E agora fiz esse disco que ainda é nesse governo. Então, todas essas músicas que eu estou te falando, falando pra vocês aqui, são músicas que são de indignação coletiva em relação à política. E a maioria delas são atemporais, porque não serve pra uma época. O Brasil é tão repetitivo que, infelizmente, uma música de 2002, tu bota agora a maioria dos versos são condizentes. É, e dá uma sensação que a gente não tá mudando, né? Não tá, só apiorando. Não tá, só apiorando.